e olha isso que lindo ficou coqueiro desse aqui ó dá para pôr uma gaiola cada coqueiro aqui para dar uma treina vai ficar longe né mas vai dar para treinar né aqui é a casa do Guto que é a chacra dele pensa no esqueminha top que ele fez agora olha o paisagismo plantação o jeito está em construção ainda vai estar tá mexendo ainda que tá ouvindo barulho de pessoal trabalhando lá dentro batendo o Cuié olha lá batendo Cuié ali para dentro colocou um outro ali ó o coqueiro que for bom coloca aqui ó nessa árvore nessa aqui que é mais pertinho aí o que for mais chebinha põe ali na na outra mais longe você acha que não vai ter se ele não quiser colocar prego para machucar a árvore aqui dá para pôr uma dá para adaptar né pega um arame arame não aquela cabo de fio faz o ganchinho aperto com alicate depois sorte só para o bicho para treinar rapaz achei que filmando aí eu vou entrar aqui cara acho que ele não arrumou cachorro não acho que o cachorro mais bravo que tem aqui é ele mesmo tomar um tiro aqui nem sabe que eu tô aqui olha tem um monte de planta aqui ainda para plantar de repente o cara assusta né puxa o trabuco lá e eita bexiga que foi que ligou aqui ó caramba tem coisa para caramba aqui para plantar ele ainda vai plantar tudo para cá isso aqui eu encontro o caramba cara foi que bonito cara ficou aqui ó ó o homem é caprichoso demais e o clima ao cheiro fica o ar gostoso o cheiro gostoso oi só cara a visão parece que você tá indo para o paraíso olha lá onde ele tá lá ele nem sabe que eu tô aqui cara vou filmar ele vocês eu não vou eu vou eu vou eu vou operar lá perto por causa da música vai dar direitos autorais mas ele vai ver que eu tô aqui aí eu vou ter que pausar para chegar lá e por causa da música ele tá lá sem camisa lá então calor da bexiga né tá no ar lá só só trabalhando tá trabalhando de casa hoje olha a grama cara rapaz que vai ferver de passarinho aqui de manhã fazer uns coxinha aqui para os passarinhos comer chegar mais perto ali você não vai ver caramba cara olha que flor bonita essa vermelha aqui olha o Zé da manga lá Zé da manga tá só tomando café eu cheguei na hora certa ó Zé da manga ó Zé da manga ó mas você só come pô hã olha lá eu cheguei na hora na hora boa na hora boa então tudo você que fez aqui Zé da manga caramba cara que capricho velho olha aqui e poxa abaixa esse rádio aí para eu chegar aí perto abaixa esse rádio aí para eu chegar aí é e não vai ver se rádio vai essa música vai dar de exatorais rapaz mas que da hora cara já trouxe os coqueiro os coqueiro já adulto velho e já trouxe os coqueiro adulto já e trouxe o presente que eu falei que ia trazer combinado não é caro pô vou lutar tá ajeitando ali também ainda mas dá trampo hein Zé da Zé da manga dá não dá ele tá numa unção cara ele tá ajoelhado inteiro orando você vê a unção que ele tá inteiro ajoelhado três dias de molho ah é plantando ali as coisas só vive ajoelhado orando aí eu toco os louvores aqui o bichão tá na unção isso é bom isso é bom aí Guto presente que faltou trazer atrasado mas chegou eu já tô sem camisa o YouTube não corta né não 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 isso aí não aí para lá eu quero a rosa abre a rosa aí para você ver essa aí combinou com a cor da você trouxe mais 10 7 é 7 agora ficou 14 isso aí ficou top hein aí Zé da manga vai isso aqui ó olha esse ano aí vamos pra cima hein é eu fiquei sabendo que agora que liberou as transferências já arrumou um um cabeceira né irmão mais um tudo agora também tá tá aqui ó aí ó agora vem meu tamanho é o seu número mesmo certinho e a cor que eu mostro e nós tem uma para o Zé da manga lá no carro lá tem presente a uma para ele também vai trabalhar aí com a camisa do criatório a preta né Ah você tá doido cara essa preta ficou louca cara rapaz esse ano você tá sabendo que vai com uma equipe forte pro torneio já vamos com essas camisas vai nós vai puxar os bichos montamos eu o Igor o Guilherme o Bibi da Pecuária e o Tonho Musco que é o tem camiseta para nós depois a tarde você acabar de fazer os trampos aí dá tempo ainda hoje nós vai lá levar nós levar umas camisas para eles lá vamos lá que vai hoje é pagamento você já pagou Zé da manga ainda não né porque ele tá aqui rodando né ainda não você é o que Zé da manga M ou G você é G né é G e a branca tá legal cara agora é a Branca agora se acertou a a estampa olha o material hein cara você também tá vendendo isso aqui na internet né é o pessoal quiser encomendar só chamar no zap nós envia pra qualquer longar do mundo. 70? Então só aqui tem quantos? 70? Não, pessoal, o Guto tá fazendo um drama assim. Sabe quantas camisetas o Guto doou pra Letícia vender pra minha filha? Acho que tinha umas 80, né, Guto? Eu tô dando 14 camisas pro Guto, cara. Ele deu 80 pra nós. Vai vendo. Nossa, que top. Agora vocês só vão ver com essa camisa o dia inteiro. O bom que é fresquinha, né? E é uma camiseta, como é que fala? Numa rota. Ó, isso aí ficou dentro do carro. Lembra o dia que eu falei pra você que tava pronto? Faz tempo. Aí eu falo Guto, eu vou passar aí hoje. Vou passar aí hoje. Nunca dá tempo, pô. Eu só vou usar essa roupa agora. Mandar a carne lavar todas pra tirar o cheiro da tinta. Ó ele, cara. Ficou da hora essa roxa também. Esse ano eu falei com os caras, né? Eu me afastei um pouco de rede social, né? Eu falei, só vou gravar pro Devoninho. Esse cara fica com ciúmes. Fica. E esse ano é um pra cima. Chegou mais um reforço lá do Paraná. Eu preciso inventar um nome pra ele, rapaz. Eu tô querendo pôr ele de... Não bruto. Não tem que ser um nome que é pesadão, grandão, gordão. Mas ele já tá emagrecendo. Tô fazendo um trabalho que eu fiz com o rabinar dele. Só na estruzada. A estruzada é um piste. Você já adaptou ele pra estruzada, já? Já tô. Ele tá pegando uns pouquinho. Mas tá aqui, olha os bichos como vai ficar aqui. Vai assim. Vai chegar na sexta-feira, cada um vai entrar com a fêmea. Já tão mudando, Guto? Já, pô. Já tão tudo já, né? Já. E qual que é os manejos que você vai manter na muda? Desse jeito aí. Fala pra nós. Porque o pessoal pergunta. O manejo na muda, cara. Os passarinhos de roda. Aí, tá assim, ó. Esse aqui vai ficar do jeito aí. De frente pros outros. É, aquele ali é o Duque. Aquela pecinha eu vou tirar pra pôr as gaiolas tudo ali. Que vai continuar as gaiolas, né? Então vai ficar tudo assim. Fala pra nós. Eu faz tempo que eu não vim aqui também e não sei qual que é os coleiros. Qual que é esse aqui? Esse é o Ragnar. Esse é o Ragnar. Olha como ficou bonito, Mago. Dá uma olhada. Qual foi as cantadas dele, já, Guto? 190, 180, 170, 160, 198. Caramba. 8 e 9 no primeiro lugar. Tubitola. Tudo. Chuva? Não, mas esse ano, o que eu vou fazer agora? Vai cantar frio. Vou pôr ele frio. Pra ver se ele dá carretilha? Nossa senhora, vai virar 3 fichas, 300 cantos no frio. Não vou pôr fêmea nada. Vou levar o jeito que ele tá aí. Vai cantar frio. Só pra ver o que vai acontecer. Fazer um teste, né? É, que eu já sei o que ele é. Se eu ver que ele tá perdendo o rodo do punho. Olha o passarinho como ficou na estrusada, cara. Dá uma olhada. Só estrusada? Só estrusada e alpiste. Você chegou de sopetão. Você nem avisou que você tava vindo. Não. Pode ver, ó. Essa é uma unha daquela Bill Classic, ó. E o alpiste, ó. Ah, estrusada da Bill Classic. É, aquela branquinha. A branquinha. E aí, essa... Aqui é só o piste. É. E o guite mineral. É. E aquele aí que ele come às vezes. Olha como mudou o passarinho, cara. Tá lindo de pena, né? Caralho, que coisa linda. Ué? Ah, esse é meu xodó. Ele já mudou ou vai mudar ainda? Já mudou. Já mudou? Já. Agora só tá enxugando, muda. Olha o filho do vento. Que lindo. Como ficou. Olha o que é o mar de perto. Olha que coisa linda. Já mudou também, ó. Olha que coisa linda. E esse do lado é qual? Esse é o carrapato. É o carrapatinho. Olha o Duque. Esse é o Duque. É o do Roberto, ó. Dois anelzinhos bonitos. Tá vendo? Que coisa linda. De criatório, né? É. O Duque também. Tá cantando aqui. Sem fêmea. E esse chegou do Paraná. Esse aqui, ó. Esse aqui eu preciso... Eu acho que eu vou pôr agressivo. Ele é agressivo, rapaz. Olha. Agressivo, rapaz. É isso. Eu acho que eu não vi nome com agressivo assim. E olha como tá gordo. O Ragnar agora é igual ele, ó. Pode ver, ó. Como tá gordão. Parece uma bola, ó. Rapaz, esse passarinho deve estar umas 14 gramas. Não tá não, Guto? Tá. Mas aí também já entrou na estrusada no alpiste. Tá passando fome aí. Mas vai comer o alpiste. É o alpiste usado. É, vai indo de pé. Ó, no Paraná. Trêm roda. 189, 186, 172. Caramba. Trêm roda. Então é bicho já... Cara, o Paraná é... Velocidade tá no Paraná, viu? Correira do Paraná... Não é não, não. Do Paraná e de Espírito Santo. Isso que é top também, né? E essa é a minha mexida boa, né? E o que vai acontecer? Na sexta-feira já tá todas as capinhas bonitinhas aqui, ó. E lá no Alexandre, na Agrofete Ravela, nem paguei ainda. É, mas o Alexandre pode comprar fiado. Bom dele que você dá cheque quase 60, 90 dias. Ele pega, né? Ele deixa passar os 90 e põe mais 60. Esse que é o bom. Uma amiga é assim mesmo. Então, ó, na sexta-feira, todo mundo vai ficar já entrando na mexida. Aí eu espalho. Um lá pra cima, um pra lá na sexta-feira. Eu vou experimentar. Então, mas peraí, deixa eu entender então. Então eles vão ficar aí na muda toda. Na muda toda. Já tá assim. Até quando? Mais ou menos. Até que mês? Tudo, a vida inteira. Eu vou acostumar eles assim. Ah, sempre assim? Sempre. Aí depois você só vai tirar na época que for puxar mesmo, na sexta. Agora não entra mais nenhum passarinho aqui. Tem um turbo que tá lá na frente. Que eu deixei lá na frente um pouco. Ele tá muito fibrado ainda. Ele não passa se adaptando a essa mexida. Ele tá lá na frente. Aquele que você gravou um vídeo e gostou. Sei. Então ele vem aqui e fica deixando os outros tudo louco. Então o que eu faço? Eu ponho um pouquinho escondido ali. Ele fica cantando. Aí eu quero acostumar. Aqui você pode ver, ó. Eles estão todos acostumados. Tá vendo? Um do lado do outro. Ninguém quer ferrar ninguém aqui. Mas de manhã você canta, né? Ou uma atropelada aqui uma cara do outro. Tá a minha mexida agora, cara. Nem que eu precisar ficar um ano pra eles acostumarem. Outro ano não vou ficar espalhando. No hospital vai ficar tudo assim. Aí eu vou só acertar a dosagem de fêmea. E a sêmea também. Tá tudo lá em cima, escondida. Todas juntam. Então vai ficar a fêmea junta e passarinho junto. Na sexta-feira, na quinta, na sexta. Aí eu vou ver a dosagem que precisa. Vai cinco, seis colheiras pra cada roda quando eu for. Você vai levar... Mas os meninos da pecuária vai com nós. Ah, vai. Vai pra ajudar a puxar. Vai, mas vamos fazer as camisas. Então eu quero pôr o nome de criatório. O cafezar. Fica da hora, pô. Cafezar. Os cafezar na roda. Mas agora essas camisas aqui. Eu tô pensando em ficar com elas, viu? Tá da hora, né? Ficar com elas pra ir pros torneios. Então a gente faz mais, pô. Eu faço mais lá. A gente tem um monte de camisas pra chegar ainda. Faz pra galera toda. Usa essas do cafezal aí também. Eu vou comprar mais gaiolas. A única gaiolinha cara é a do Aguinar aqui, ó. Que é a dele que ele gostou, tá vendo? Que eu não tiro, não mexo. Cara, mas por que a mais cara é a mais bonita? É, porque é cara. Mas essa aqui, ó. Gaiolinha barata. Precisa mais que isso, né? Pra que que eu vou? O que manda é o que tá dentro. Lembra meus motelzão de três contos, quatro mil. Ah, parreda, rapaz. Aí você vai pra roda, some tudo? Porque o cara quer ver o passarinho. É. O que ganha a roda é o passarinho, não é a gaiola, né? E essas gaiolas não é tu falando não. Essas gaiolas do Thiago aqui, cara, hoje pra mim é uma das melhores que tem. Pode ver que eu comprei só as que tem em três de partição. Porque a fêmea vai aqui e o macho já fica aqui, ó. Aí você já tem as capas, que é essas que você mostrou, né? Toda. Aí você já pega e já leva, ajeita aí. Ou cinco, tipo assim, vai ter que ir em duas picape, então. Vai nas duas todas. Não, mas o que que tá acontecendo? Eles estão se acostumando um pouco. Então as fêmeas se acostumando e eles, quando juntar, eu acho que não vai atrapalhar muito. Entendi. Eles tão madrinhando, tão acostumando com o outro. E se der certo essa mexida aqui, eu sei que vai dar. Eu só vou apanhar um pouco na dosagem de fêmea. O Ragnar é mexido a 24 horas. O Turbo, mexido a 24 horas. Esse que veio do Pará, olha lá, comendo a escruzada. Tá vendo? Quando quer, come, ó. Olha lá. Nunca comeu, ó. Olha lá, tá se deliciando, ó. Come porque não tem outra coisa lá, tá vendo? É, quer ver não comer, né? É, aí o que acontece? Vinte dias ele já vai emagrecer, o Ragnar tava assim, ó. Então aí você pensa que o teu passarinho tá saudável, tá mal, dói. Olha como pega essa, é a Bioclassique, ó. Nossa, pro pessoal ver, pra quem conhece. É dessa marca aqui, ó, da Biotron. É essa marca aqui, só que é a branca. Aí eu ponho ela no copinho do Lele, ó. Tá vendo? Eu consigo pôr a Bioclassique na propaganda do Lele, ó. Só eu faço isso. Olha, Lele. Olha, Lele. Pirateou seu alimento. Tá achando que o almeida também vem de estruzada? Aí, ó, estruzada em potinho. E ela é branquinha, ó. E o que que acontece? Vai chegar na roda, aí eu não vou pôr o Paísso Alemão. Eu vou pôr ela. Porque o Paísso Alemão, tem hora que a gente pega e ele tá verde. Aí o passarinho fica perdendo tempo. Essa aqui, né? Ele quebrou, tchau, quebrou, tchau, quebrou, tchau. Então não perde tempo. Ele não vai ficar brincando no bico também, você acha? Não, o Ragnar, ele vai lá no potinho e come, tchau. Eu brinquei com ele esse dia ali na estruzada. Ele vai, come, come, tchau. Começa a cantar de novo. Então o Paísso Alemão, tem Paísso que você pega ele meio verde e o passarinho fica na hora da marcação, assim, no bico, perdendo tempo, perdendo tempo. Então por isso que eu já tô adaptando isso tudo pra estruzada. Todos. Tá certo. Eu vou falar pra você que eu fui no criatório Meteoro, lá em Taubaté. Que eu falo criatório Taubaté do meu amigo Silas, rapaz. Lá perto da Aparecida do Norte. O criatório dele inteiro é na estruzada. É, mas tem que ser. Inteiro. Não faz sujeira. Não, cara, não tem sujeira nenhuma. Não tem sujeira. Agora, desses aqui que comem semente, tá louco. É o sujeiro. Você coloca, é 10 minutos, tá sujo de novo, né? Ah, culo. E eu percebi, sabe o quê, cara? Esses coleiras mais pesadão, eles se adaptam mais ao estruzada. Esses coleiras que tem a tendência de engordar. O Ragnar pegou bem. Esse aí já tá pegando. E vai também do pássaro, né, Guto? Eu vejo pelos meus lá em casa. A alimentação que eu dou pra um, eu dou pra todos. Mas tem um outro que engorda. Aí você tem que mudar a alimentação desse que engorda. Não tem jeito, cara. É a genética do passarinho. E você tá vendo aquela parte ali, né? Ali, o que que vai acontecer ali? Vai ser um viveiro, né? Lembra que eu tinha comentado? Essa parte da frente ali, ó. Você vai fazer mesmo? Vai ser um viveiro. O que que eu vou fazer? A semeia vai ficar tudo solta ali. Ah, você tá zoando. Todos eles aqui. Já imaginou as fêmeas ali, eles aqui, tudo aqui. Vão ficar tudo louco. Caramba. Então elas vão ficar solta lá. Vou criar elas lá. Aí chegou no dia do torneio, eu vou dar um jeito de catar uma, catar outra. É. Uma coisa eu vou fazer. Mas eu quero que elas fiquem voando lá e eles ficam aqui tudo louco. Vai, porque vai ouvir as chamando, vai... E você pensa que não, essa mexida de parceria, mantém o passarinho quente. Não quente, mas mantém ele... É, porque... Não precisa ficar descarregando. Tem cara que, ah, na quinta-feira eu tenho que descarregar o passarinho. É, eu não vou ter esse cabalizão, eu vou acostumar aqui. Se eu ver que estão muito quentes, muito barulho, eu vou tentar travar de algum jeito. Mas eu acho que agora essa temporada, eles vão ter quatro vezes, cinco meses pra ficar junto aí. É, pra treinar, né? É, eu não posso trazer um novo, que nem eu peguei esse aqui, ele chegou novo, já deu merda. Demorou pra acostumar. É, foi quase cinco dias aqui pra ficar desse jeito. Ele queria pegar o outro ali, você vê as galas tudo coladas. Então agora é só não entrar com mais nenhum novo, acostumar um com o outro, caralho. Pode escrever o que eu tô te falando, é cinco, seis passagens nas rodas e eu não fico sem trazer pelo menos três troféus, eu não vou ficar sem trazer. Vai ter que levar... Eu quero ver eu ficar sem trazer. Vai ter que levar uma sacola pra trazer troféu, meu Deus. Com o sinistro e com o calvoizinho, já trazia dois, três todo domingo. Então... Imagina agora. Pessoal, o Guto colocou um... Marrou as portinhas pro bichinho escapar mesmo, Anau. Colocou um... Colocou um lacre, ó. Não, parabéns, Guto. Parabéns, cara. Bom, daqui uns dias chega o dia dos torneios, que é agosto, né? Já vai tá voltando aí, né? E... Vamos que vamos, vamos pra cima, né? Cara, começar a ganhar uns aqui perto, saiu nacional, mas tem que ir pra fora, hein? A galera lá do Recife, de outros estados aí, tá doido pra conhecer a gente, que é pra... A gente puxar passarinho pra aqueles lados lá. E eu tenho coragem, cara. Já falei pro pessoal, eu tenho coragem, eu tenho vontade de conhecer. Pessoal, o vídeo já tá cumprido, tá? Tô aqui na casa do Butão, acompanha os outros vídeos que vai sair. A gente vai postar mais vídeos. De repente a gente vai lá no sítio levar a camisa pros meninos lá, né? Vamos, vamos adorar. Vamos pegar a camiseta ali pro... Como que é? Cé da Manga. Cé da Manga. Deixa lá pegar lá. Mas deixa aquele like aí pra nós, galera. Tamo junto.